Diariamente, a carne e queijo movimenta mais de 450 toneladas de frios em vários estabelecimentos de varejo e food service do Nordeste. Em cada quilo de mercadoria, o compromisso com a qualidade que garante a segurança da sua saúde. Do rígido protocolo de higienização dos colaboradores em ambientes operacionais, aos mais bem elaborados processos logísticos, há uma cadeia de profissionais especializados responsáveis por um eficiente controle sanitário. Primeiramente, tudo é conduzido por uma equipe altamente qualificada e treinada constantemente. Esses profissionais são os responsáveis pelo rígido controle operacional nas três etapas, recebimento, armazenamento e transporte. O segredo da nossa excelência está no controle. Controle da qualidade da água. Controle da temperatura de produtos congelados, resfriados e secos. Além de constantes análises laboratoriais. E este controle de qualidade é reconhecido pelo Ministério da Agricultura há mais de 20 anos consecutivos. O selo CIF certifica o grau de segurança e excelência em todos os nossos processos. Tudo isso só reforça o nosso compromisso diário de ser totalmente responsável pelas mercadorias que comercializamos e pelas ações preventivas sanitárias, garantindo a segurança e a saúde de todos os nossos colaboradores e clientes. Carne e queijo. Excelência em processos sanitários, logísticos e segurança alimentar. E aí E aí E aí